Música Bem-vindo ao episódio número 20 com 1, 21 do fotocast oficial aqui do cara da foto e a gente quer aproveitar para gravar outro aqui já nós dois juntos que raramente a gente está junto no mesmo lugar então a gente quer aproveitar para gravar outro aqui porque a dinâmica é diferente a gente acha bacana fazer isso e hoje a gente tem mais fotos bacanas novinhas foram enviadas para a gente fresquinhas prontas para levar e para serem avaliadas receberem o F e já antes de começar eu quero incentivar você que você é uma fotografia segue a gente do cara da foto se você quer participar do episódio a chance chegou porque se você não sabe ainda a gente faz esses episódios agora do fotocast toda semana faça chuva, faça sol toda semana toda terça-feira sai o episódio novo do fotocast então se você quer enviar a sua melhor foto ou no máximo as duas fotos que fazem você chorar de alegria na frente do espelho envia elas para contato arroba caradafoto.com.br a gente vai olhar elas e elas podem correr o risco de ser selecionada para participar do fotocast e como você pode ver nessa nova temporada de fotocast a gente tem aproveitado para dar mais dicas ou até mesmo fazer alterações ao vivo aqui de processamento para tentar aplicar essas dicas ver como é que poucos segundos às vezes de algumas coisas podem deixar a foto muito melhor inclusive em episódios passados o dia que você formou por exemplo uma foto F2 e F3 coisa de 15 segundos de fazer uma alteração pequena em pós processamento então eu espero que você tire proveito dessas técnicas dessas coisas práticas que a gente faz esse estilo novo de fotocast que a gente está fazendo e possa é, enfim, tirar proveito né Ricardo? sim é, a gente adora fazer isso e é um prazer receber todas as fotos a gente, como foi dito a gente olha 100% das fotos que recebe então não tem um envio que você vai mandar que você não vai ter o walkade da nossa equipe de suporte lá que quer dizer que a gente não viu a gente olha 100% das fotos enviadas porém nem todas aparecem infelizmente é pequeniníssima minoria porém, por favor nos envia que a gente adora ver essas fotos e criticá-las ao vivo que prazer que a gente tem de poder te dar algumas dicas aqui que muitas vezes faz toda a diferença pro resto da vida né? é, então faça dessa hora na sua semana essa hora do fotocast é a hora que você dedica aí um momento especial a sua paixão pela fotografia toda semana enquanto com a gente enquanto milhares de pessoas aqui da grande família do Cara da Foto que sempre participam ok? e se você quer se juntar a família de alunos do Cara da Foto a gente convida você a participar dos cursos do Cara da Foto principalmente do curso Master de Fotografia e pós-puxamento aqui do Cara da Foto e pra isso pra você se juntar e ter acesso ao fórum lá dentro inclusive o pessoal fica dando nota em foto dele a comunidade manda foto as outras pessoas dão nota dão dica é muito legal então a gente vai ficar bastante feliz se você quiser se juntar essa família que tem literalmente milhares de pessoas lá dentro já tá? é, vá no carasafoto.com.br onde tudo acontece e clique lá no link cursos lá dentro ok? agora a gente vai começar aqui já nossas avaliações e no final lembrando vai ter um ganhador somente de foto campeã desse episódio do FotoCast vamos ver qual que vai ser tá? boa então vamos lá a primeira foto aqui que a gente vê é do Alisson Pereira Alisson Pereira é aluno ele fez cursos do Cara da Foto ele mandou a foto deste felino aqui então a gente vai dar uma olhada que vamos já dar a nossa nota humm eu já tô pronto na verdade humm tô pronto dúvida bom vamos lá começar o que é senos dele bora vamos lá um dois três F3 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 fácil né? ponto positivo dessa foto de cara é a bunda quer dizer não é a bunda do gato porque tá em foco a cara dele né? mas o gato tá virado de bunda pra gente mas perceba como é que quando a foto tá nítida a parte de interesse da foto nítida o teu olho ele releva essa questão que o gato tá na verdade que o traseiro apontado pra gente mas a gente não percebe isso na primeira hora que a gente olha porque a gente vê a cara dele em foco perfeito ali o cuidado com a composição também gostei no sentido de ter posicionado a cabeça do gato de uma forma bacana e o gato tá indo meio que direto pra câmera então é bacana também eu achei legal isso aí o ponto negativo na verdade eu achei mais ou menos aquela linha oblíquo ali que meio que quebrou um pouco né? parece que a foto tá torta de algum sentido né? mas no geral acho que foi um trabalho bem feito tem um pouco de ala ali com o Ricardo aqui o nosso detetivo oficial de ala tem um olho pra ala assim que você olha né? mas eu vi que tem um na tentativa de deixar claro o rosto dele que é uma ótima coisa se fazer ficou um pouco meio... me transbordou um pouco né? ficou um ala eu digo quase que artístico então nesse caso não tenho problemas com ele agora realmente cara assim essa linha não te ajudou muito tá? e outra coisa que também infelizmente que não tá bacana é a iluminação no gato então a gente poderia se quisesse tentar corrigir isso aqui rapidamente deixa eu tentar aqui injetar um pouquinho de luz eu gosto de mostrar pra você o que tipo de trabalho eu faria nessa foto se ela fosse minha então vou tentar injetar um pouquinho de luz aqui de leve abrir um pouquinho as sombras pra tentar trazer luminosidade ó pra essa área aqui do gato os olhos dele essa parte de dentro que tem muita coisa fora vou tentar tirar um pouquinho aqui dos highlights coisa leve e rápida e ainda a gente pode colocar aqui se quiser um filtrozinho radial deixa eu fazer aqui nessa região do gato mais na área de dentro porque eu não quero criar alos onde já tem um pouquinho aqui de alo tá? então vou tentar tentar aqui colocar um pouquinho de iluminação aqui tirar um pouquinho dos highlights e pra fechar aqui uma vinheta um pouco mais forte pra mudar a dinâmica de luz então pra área central do gato vamos ver se ficou bom ou se não ficou a gente faz na hora aqui mas isso leva bastante tempo bastante experimento então a foto era assim antes você vê que a iluminação tá bem distribuída tá legal até agora tem o foco de luz aqui no meio tem uma vinheta um pouquinho mais forte realçando então a tensão o foco da foto pra cabeça do gato agora realmente ficou um trabalho aquele que poderia ficar se você fizesse um pós-processamento um pouco mais cuidadoso mas na minha opinião ficou um pouquinho melhor já essa foto de que ela ficou aqui já ficou melhor pra não ser injusto a gente vai voltar no histórico você pode toda vez voltar no histórico a foto como era o original maravilha vamos lá próxima foto do Andrei Arraes acho que é essa a pronúncia certa é tô pronto cara tô pronto também vamos lá um de dois de três e pá dois em mil dois em mil cara pra mim foi dois porque eu não vejo pós-processamento tá óbvio e nem suave na tua foto parece que você simplesmente apontou a câmera numa composição interessante até eu vou dizer tá eu gostei dessa árvore seca essa linha aqui que a madeirinha forma a própria estrada uma linha guia também tá então o que você ganhou na composição e na tua ideia de fotografar acho que você perdeu e não pós-processar essa foto de uma maneira bacana e acho que até caberia um processamento aqui mais dramático talvez um um tom de de sépia ou propriamente preto e branco tá e outra coisa que atrapalha na minha opinião são esses cabos de energia aqui que eu poderia tirar facilmente não perfeito eu dei três pela composição que eu curti muito cara muito com a produção muito boa ótima visão uma cena bacana que ficar ótimo dramático preto e branco vai ficar top mas pelo amor de Deus vamos processar foto se você acompanha o cara da foto quem sabe que a gente advoca muito essa questão de processamento faz muita diferença faça isso podia ter ganhado um F3 fácil porque a composição foi top tua visão artística foi top e se você tiver preguiça de processar tudo 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 eu vou te mostrar aqui abaixo essa é um bom exemplo na verdade a gente fala dos presets direto olha só vamos passar aqui o método preguiçoso essa aí foi top olha só um clique só olha lá olha a foto era um F3 na cabeça direto não é Ricardo? é um F3 olha só um clique então fala assim ah beleza não gostei desse vou pegar um outro abandonado que eu gosto aqui em cima tem outro legal aqui esse preto e branco elegante vai ficar maneiro também ele realça bastante o contraste ficou outro resultado numa foto só e tem outro que a gente usa bastante aqui também que é o abandonado você passou um monte já que eu achei que ficou massa essa foto na verdade então realmente você tem um universo de possibilidades ataque zumbi também fica legal esse aqui é um evento cara as vezes a gente não sabe como é que a foto pode ficar legal pra pegar inspiração você vai passando pelos presets sim como a gente falou o preset sabe que fez um pacote de 61 presets é baratinho tá pra você que usa o Lightroom é essencial a gente realmente recomenda vai no cadafoto.com.br clique em cursos que a gente colocou o pacote de presets lá também você está tem um vídeo ensinante lá tudo mais é uma ótima uma ótima adição a tua caixa de ferramentas de composição e em cima disso você pode pegar e trabalhar a foto como você bem entendesse porque não é final é simplesmente uma sugestão de pós processamento que você pode depois customizar do jeito que você quiser então tá com preguiça de processar? usa os presets a gente adora fazer isso também ela é um clique é levar a tua foto pra um nível muito bom e pra não ser injusto vamos voltar a foto digital da câmera né beleza beleza vamos matar a pau dessas fotos aqui agora vamos lá vamos lá essa vai ser vamos lá então a foto aqui a próxima foto do Kaique Nascimento o Kaique Nascimento essa próxima foto já estou pronto na verdade um um dois três pá Generoso 2 Kaique o seguinte cara o que você quis mostrar com essa foto a gelatina essa o que você quis mostrar com essa foto está tudo fora de foco o que devia estar em foco não está em foco perfeito aparentemente a foto não é interessante está verde está estourada muito saturada não achei o propósito da foto ok por isso que eu acho que é tudo que a gente pode dizer sobre essa foto elétrico muito ruim cara está elétrico f2 desmerecido infelizmente infelizmente cara próxima foto do Carlos Souza que tem vários cursos do cara da foto também hum cara eu estou pronto viu seu Carlos também estou pronto vamos lá vamos um dois três f2 e meio cara df3 sabe por que esse efeito de hdr não ficou muito ruim nessa foto não ficou muito ruim porém comprometeu bastante o fator de realismo dela você deve ter aplicado ou um efeito de hdr mesmo ou você abriu muito aqui editou demais o light criando esse efeito de de luz meio plástico parece uma maquete até né agora sim composição ficou vou dizer assim levemente interessante a cena é muito legal as cores ficaram boas agora acho que a luminosidade comprometeu o resultado por causa do efeito de hdr da foto de cara o processamento cara se você mostrar essa foto para uma pessoa que não está acostumada do processamento ela vai gostar provavelmente por causa das cores etc mas a gente não está aqui para falar disso para falar de um efeito bacana no nível profissional já né então a gente realmente não ficou ficou plástico outro ponto positivo que poderia ter se aplicado é colocar esse barco apontando para dentro da foto pode ver que a ponta dele está acordada por sinal e está apontando para fora então talvez se abaixar um pouquinho tentar pegar esse barco do lado esquerdo da foto ao invés mas bom está no caminho certo dá para vendo sem dúvida vamos em frente uma foto aqui do Claudinei Neri da Silva que também é aluno do cara da foto bacana esse pôr do sol não sei parece um pôr do sol né eu estou pronto cara estou pronto para analisar essa foto cara também então um dois três F2,5 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 o Claudinei seguinte eu dei F3 porque eu achei interessante eu achei a cor do pôr do sol bacana o frame ele está no meio ali daqueles galhos ali caindo eu achei uma visão legal que você teve você cropou a foto né para valorizar aquela parte do meio fez uma vinheta bem pesada assim é uma foto interessante não é uma foto que me esbugalha muito na verdade então eu acho que o 2,5 é uma foto bastante justa um anópolis de justa o processamento ficou legal valorizou a cor do sol mas é basicamente isso não é tão esbugalhador apesar do resultado ficar legal é a visão criativa cara assim eu até pensei putz me veio um F3 na cabeça na hora só que eu pensei ah não está tão interessante assim o crop também não está muito maneiro então é mas parabéns pela tua ideia de fotografar uma foto totalmente diferente de pessoal tua então bacana passa um feeling bacana é próxima foto aqui do Cristiano Polidoro que também é aluno do cara da foto foto aqui da Mini foto da Mini olha parece que o sombendo está ejetando luzes cara eu estou estou pronto está pronto mesmo 1,2,3 F3 acho que é F3 fácil demonstra que você teve o cuidado de criar essa cena aqui obviamente não é uma coisa que você vê todos os dias então gostei que você fez aquele efeito bokeh que ele cria esses halos na luz através da abertura do diafragma um pouquinho maior aqui não tem informação infelizmente mas você separou então o fundo vai ficar esse efeito como de estrelas criativo e a Mini aqui no começo bacana só que acho que a luminosidade não está perfeita eu deixaria um pouco mais intenso aqui o primeiro pano para dar mais personalidade para mais vida aqui para a Mini aqui na foto é eu até gostei da luminosidade porque eu vi que você deixou os olhos dela com a parte mais clara da foto então eu curti isso aí e curti também que você alinhou aí como o cara falou está injetando luz ali da sombrinha da guarda-chuva dela aquela parte de luz está bem bacana eu acho que eu dei a F3 porque eu acho que é o melhor que essa foto basicamente pode ficar não achei tão interessante assim mas acho que foi bem executada a foto sem dúvida e está alinhada parabéns se você alinhou está reto legal bacana essa foto então da Eliane de Souza a ver se consegue ver agora sim essa consegue ver cara estou cara está pronto também vai vai estou pronto estou pronto estou pronto vamos lá 1, 2, 3 ah F2,5 que bom é Ario é então Eliane seguinte cara esse cara não seguinte mina mina da foto né cara a foto cara mina de novo desculpa gíria ficou legal a foto eu gostei do seguinte eu não gostei do próximo funcionamento tá de cara posso dizer que eu não gostei do próximo funcionamento mas eu gostei da tua tentativa de compor essa foto de uma maneira bacana não gostei da luminosidade também pode ver que tem um foco de luz forte ali embaixo e na minha opinião ficou meio desbalanceado não ficou um dinamismo bacana de luz mas eu gostei da composição que você colocou aquele monte da direita tentou preencher aquela parte da foto ou seja quase toda a foto está interessante a vinheta está muito pesada e está muito clara no meio ou seja a dinâmica de luz está muito assim contrastante mas não do jeito positivo tem alguns pontos ruins eu acho que também a não dá para dar zoom aqui mas enfim essa folhagem da direita apesar de escura também acaba roubando o importante é que a parte mais clara da foto é a parte que não é mais interessante acaba roubando um pouco minha principal crítica aqui é o horário do dia que você escolheu para fotografar isso causou vários problemas na sua foto inclusive a gente tem uma mudança muito grande aqui de temperatura de cor esse verde aqui está quase azulado você tem um verde aqui mais amarelado depois você tem um verde mais esverdeado aqui embaixo então a iluminação estava muito ruim para você fotografar nesse momento e essa seria a única crítica eu gostei do esforço que você teve para compor também como o Rodrigo já falou agora infelizmente o horário o sol batendo desse jeito não te ajudou nessa foto aqui mas se você voltasse aqui no pôr do sol ou no nascer do sol quando a iluminação estivesse mais suave as chances são que a foto ficaria muito mais interessante e bonita tá bom? Eliana próxima foto aqui do Fabrício Dourado e também é aluno dos nossos cursos deixa eu dar uma olhada cara eu estou tem que mudar zoom será? estou pronto cara tem que mudar zoom estou pronto seu Fabrício Dourado seu Fabrício Dourado você sabe quem você é ok bora nota o Fabrício? bora vamos lá 1, 2, 3 ah primeiro F4 F4 pá caralho muito bom muito bom simetria perfeita espetacular distancias iguais todos os cantos tudo reto tudo perfeitamente alinhado não tem nada que distraia aqui tá aí meus olhos ninjas captadoras de halo pegaram halos muito suaves então nada que atrapalhe a sua fotografia pelo contrário gostei desse efeito quase que de glow um brilho que tem por trás desse templo aqui então assim cara muito bacana parabéns pela execução na foto a gente pode ver as configurações aqui longa exposição você optou por um ISO baixo para manter qualidade a gente pode aproximar aqui não tem ruído porque você optou por um ISO 200 abertura em 6.3 e 10 segundos de exposição não tremeu não fez nada então muito bem configurada muito bem processada a sua foto também gostei que era para mim ficou fácil inclusive a sua marca d'água discreta classy muito legal moderna bacana um exemplo de foto bem executada bem processada valorizou as cores está extremamente nítida está alinhado cara não tem o que falar só no DF5 a culpa não é nem tua a culpa é da cena que não esbugar meu Deus do céu mas uma foto extremamente bem executada muito merecido parabéns é um orgulho ter você aí como parte da nossa família de alunos do cara da foto parabéns essa mereceria um quadro assim na tua casa na tua casa fica a dica aí bacana hein nossa foto é da Fátima Cabral né Fátima Cabral que também é aluno do cara da foto é mais um que está brincando com o processamento está para ver já está começando agora na parte do processamento então vamos lá vamos lá eu estou pronto cara vamos lá 1 2 3 F2,5 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 além de ir além do processamento porque isso passou no nível de realidade ficou plástico novamente como o outro amigo que a gente fez outra coisa erro básico por que você não cortou essa linha branca na esquerda da foto você cortou a foto com essa linha branca isso aí é erro de amador não fica legal outra coisa é FII FII é um problema grande nessa foto que é FII de luz ali em cima então você tem que pegar daria para ter tirado fácil no Photoshop por exemplo aquele fio de luz ali em cima cruzando não adiciona nada halo tem halo ali na parte esquerda principalmente em cima outra a foto parece estar torta talvez mais panorâmico ficasse um pouco melhor já de cara né Ricardo se a gente assim às vezes você retira as partes que atrapalham não importa na foto ela pode ficar um pouco melhor então eu já faria aqui tiraria um pouco já talvez deixaria um pouco no olho tá no olho estou fazendo na forma mais forte possível mas olha já ficou bem melhor só de tirar um pouco o excesso olha só né eu já já ficou bem melhor apesar de estar ruim digamos assim mas já ficou bem melhor que estava antes né voltar a original aqui mas é basicamente esses meus comentários né é e outra coisa antes de a gente voltar antes de voltar essa foto aqui digamos do jeito que ela está aqui agora ela peca bastante luminosidade tá o céu cinzento desse jeito que simplesmente não existe tá então a gente colocou aqui justamente para dar essa dica de como talvez recuperar uma foto assim se você tiver já processado de novo a gente pode vir aqui se quiser tá nos presets e então realçar esse efeito artificial colocando um processamento bem dramático a gente tem um punch aqui que eu tô com um feeling de que pode ficar bom ó fica esse efeito uma foto mais artística então você quer fazer um quer fazer uma foto artística então coloque cores totalmente diferentes umas cores bem bem artísticas aí as pessoas vão saber que você quis fazer esse propósito e não que você digamos pecou no pós-processamento criando nuvens cinzentadas no céu marrom no céu cinza que infelizmente não existe então os presets eles vêm para ajudar também nesses casos em que você quer tomar essa veia mais artística tá a gente tem várias opções que ajudam auxiliam a você criar resultados totalmente artísticos então acho que nesse crop e essa injeção de cor artística já deu uma ajudada na foto já ficaria melhor a foto né eu vou voltar para o original aqui então para te ver o contraste você pode ver aqui parece que tem aprendido algumas coisinhas pode ser útil para você na próxima foto vamos voltar aqui as obras laterais então essa foto aqui é do Felipe Franco da Rocha hum escondei aqui cara eu tô pronto tô pronto também vamos lá um, dois, três F3 fácil eu vou dizer tá principal crítica luminosidade aqui em cima cara essa vinheta aqui matou a cachorinha que vem de cima que no caso ela agrega que é uma linha guia que começa daqui cruza a tua foto inteira olha só as partes brancas vem até aqui embaixo e depois sai da foto então ao invés de você digamos esconder ela com uma vinheta muito intensa eu teria realçado essa linha guia tá que ela realmente cruza o teu frame inteiro então gostei da longa exposição que você fez aqui em um segundo pegou esse efeito de véu maneiro dá pra ver o fundo da água também aqui o foco de luz tá nessa área que é bonita as pedras estão bem expostas são bem nítidas essa também a vegetação aqui a folhagem tá bem legal também então a minha dica era essa aí aproveitar melhor aquela cachorinha lá de cima ao invés de esconder com o vinheta é tem alguns pontos estouros aqui na foto tem um ponto estourado aqui embaixo tá estourado a gente não sabe o que que é e aqui essa cachorinha também tá estourada acho que por isso você abaixou tirou ali né ela deixou mais escura então talvez a foto ficou super exposta um pouco mas é detalhe porque a foto ficou bacana a foto aqui da Gilda Machado tô pronto cara ó um, dois, três dois, três dois, três é quase um F3 na verdade cara porque assim ela fez tudo isso em propósito uma foto tipo foto jornalismo passa um sentimento do momento uma nostalgia café de manhã talvez uma coisa que ela faz todo dia ela colocou o ruído aqui na foto né esse efeito de ruído você pode vir no Adobe Lightroom aqui embaixo e colocar esse ruído aqui que fica onde meu Deus do céu aqui eu já me perdi, mas tem aqui o lugar que você coloca ruído aqui como eu não uso direto tem um lugar que você, vamos ver se a gente acha aqui ó, grain, esse aqui você consegue aqui se eu colocar vai ficar demais agora mas você consegue fazer esse efeito de ruído que a gente vê na foto cheia de pontilhado fica uma emoção mais antiga, mais nostálgica na foto então eu curti, cara enfim, eu acho que retrato o que ela quis retratar na foto então é isso aí, preto e branco é uma ótima escolha também nesse caso. É um momento na vida uma fotografia bastante simples, porém com bastante significado pra pessoa que fotografou e também gera esse tipo de questionamento que a gente acabou de fazer aqui. Agora uma crítica que eu tenho aqui é essa luminosidade pra cá então você podia talvez fazer uma vinheta mais escura pra chamar a atenção da foto pra essa área aqui mais clara, né, já que o jornal tá bem claro eu acho que esse canto da mesa aqui sendo iluminado pela janela, pela porta enfim, não agrega muito de luminosidade pra tua foto. Próxima foto do Gustavo Andrade tô pronto cara, também tô pronto não sei se é um autorretrato dele, dá pra ver ele lá no óculos, né é um autorretrato e um retrato, né se o Gustavo lá dá pra ver falta do Inception 1, 2, 3 F2,5 cara, por que que eu dei F3? porque eu gostei que você teve esse cuidado de fazer uma configuração pra separar a moça do fundo, pelo menos, tá é o tipo de foto que a gente vê pela internet que tá tudo em foco e se o fundo não tivesse embaçado através dessa abertura aqui de 7.1 ia ficar uma maçaroca a gente ia ver tudo em foco aquela folhagem atrás que não é muito bonita então você separou pelo menos a pessoa do fundo você teve esse cuidado de pensar e você colocou ela também no centro da foto o que você poderia fazer pra valorizar ainda mais essa composição, na minha opinião é colocar uma vinheta rápida aqui vamos escurecer vamos tentar fazer umas bolsas aqui e injetar a luz aqui de volta sempre vem aqui nessa área aqui Tone Curve a curva tonal e sempre coloco luz é uma coisa que eu faço bastante talvez você ache útil se não tem o workflow também então, dois ajustes vinheta injeção de luz a gente sai de uma foto mais flat mais lisa uma foto com um pouquinho mais de característica e acho que valoriza esse efeito de simetria que você fez numa composição centralizada é, Gustavo é o seguinte eu acho que você não teve cuidado nenhum, na verdade acho que a foto foi por sorte seguinte primeiro 7.1 você poderia normalmente ter colocado 5.6 se você quiser separar o fundo pela tua lente você consegue ver ali outra coisa centralizado você não pode ter colocado a linha nos terços outra coisa que prova que você não fez de propósito é que está usando o ISO 400 durante um dia num sol forte desse dá pra ter usado um ISO 100 talvez um ISO 200 e com a virtude de refragma maior que essa daria mais efeito de separação e daria mais velocidade do obturador também então por isso que eu acho que o fato de você ter separado o fundo foi nada mais que sorte você pode comentar depois ali mas seja honesto eu acho que você mais foi sorte do que na verdade competência ou intenção na hora ali e é é, uma avaliação meio injusta Rodrigo está magoado hoje aqui mas é realmente a configuração podia ser muito melhor agora você escolhe a 7.1 no mínimo por alguma influência que você vê nas fotos que a gente coloca a gente gosta bastante de 7.1 que era uma faixa boa de nitidez pra landscape então pronto a próxima foto aqui é do Jean Carlos da atua né do Dalcastel você que fala Jean Carlos do Dalcastel cara tô pronto ok vamos lá 1, 2, 3 F3 F3 essa foto poderia ter ganhado mais isso que dói que tem que dar F3 porque poderia ter ficado melhor que foi excepcional a tua visão de capturar muito nítido ali o fusto o olho dele não tá tão nítido mas a parte do meio ficou muito nítido bom cortou as antenas ali né a composição não tá melhor na verdade que cortou e tá meio centralizado poderia ter tomado um cuidadinho um pouco mais de cuidado com a composição mas a execução em si a visão e a nitidez eu gostei bastante pois é 9.03mm isso aqui não sei me esquisito foi um celular que é mais impressionante ainda viu eu não sei o que foi é tô na dúvida agora agora o problema é a composição realmente é a composição o tratamento artístico eu gostei você vê que tá meio com duas cores só nem me lembro a palavra que você usou dicotomia dicotomia cromática a dicotomia cromática aqui do cara da foto gostei é amarelo é verde e vermelho bacana parabéns pela visão agora a composição não te ajudou muito próxima foto aqui do Jean Nunes essa é fácil tô pronto tô pronto também vamos lá 1, 2, 3 F2 cara não foi F1 que você teve dificuldade pós-processar tá mas na minha opinião é uma foto que qualquer pessoa do universo poderia fazer com qualquer câmera seja celular DSLR qualquer coisa do mundo te entregaria uma foto assim então é uma cena que dificilmente seria interessante pra fotografar uma foto F5 F4 aqui sem se esforçar muito pra fazer uma foto impressionante desse modelo aqui e outra você mudou a cor cor do pôr do sol ficou meio cor de ferrugem que é uma das coisas que a gente costuma valorizar em fotografia então deixa eu adosejar infelizmente aí Jean F2 fácil chutou aí é Matheus Giovanni também tô pronto tô pronto 1, 2, 3 F2 fácil né Matheus o único ponto positivo dessa foto é que você achou uma coruja ali cara que eu nunca vi a coruja assim eu achei bem bacana né de ver mas é só a única coisa cara eu achei interessante por causa da coruja ali que é uma coisa que eu não tô acostumado a ver mas em termos de fotografia cara fechou bastante a desejar você usou provavelmente a regra dos terços a gente sempre fala que a regra dos terços não é tão adequada como poderia ser a gente costuma usar a Golden Rage que é a proporção dourada por isso ter valorizado bem mais essa coruja pós-possessamento praticamente não teve a parte do arame fora de foco que é a parte que mais é clara na foto em vez da coruja tem vários pontos negativos né é a composição não te ajudou mesmo cara isso arame farpado cruzando aqui só atrapalha a foto além de tudo isso que o Rodrigo falou é F2 fácil posta uma foto Ricardo Perucci ai 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 iPhone 6 5S 5S cara eu tô tô pronto cara tô pronto também 1 2 3 F2 de volta cara seguinte velho a iluminação tá muito muito ruim isso é o principal problema cara você veja aqui que o fundo tá completamente iluminado na mesma luminosidade que o passarinho então não teve uma separação nenhuma apesar da composição ter sido interessante você se esforçou pra pegar o passarinho olhando pra dentro da foto que é um cuidado que a gente sempre pede aconselho a você ter agora a luminosidade o cara não te ajudou nem um pouquinho nessa fotografia aqui é cara infelizmente cuidado da tentar compor ali o passarinho como o cara ficou ao ponto positivo na foto claramente mas essa luminosidade não dá não dá não dá teria que dar um outro jeito de tirar essa foto então para de me enviar nota F2 tô ficando nervoso já aí um alívio né uma foto um pouco menos colorida as vezes quando a gente vê muita foto muito saturada nosso olho meio que queima literalmente os como é que é os cones e o que é que fala o olho feita só data você comecei na foto em preto e branco você vai para a parede e você vai em cores depois é meio que um alívio para os olhos a gente ver uma foto um pouco menos saturada é do Robson Correia de Freitas sim então estamos prontos para dar nota agora vamos lá então 1, 2, 3 F3 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 muito bem dado uma foto bastante bacana essa dicotomia cromática que é bacana perceba o degradê do escuro na esquerda em direção ao claro na direita fica bastante bacana essa transição o olho a gente gosta de ver esse tipo de coisa o menino cortou a cabeça de uma quantidade suficiente para ficar artístico não para ser aquela questão de faltou um pouquinho o fato o rosto um pouco para a esquerda ficou muito bacana também enfim uma foto bem executada curtiu bastante bem foco também de propósito ou não você acabou usando uma técnica que a gente escuta falar por aí que se você posicionar um dos olhos da pessoa no retrato exatamente no centro da fotografia fica uma foto mais agradável também é uma regra assim como tem o Dan Bray Show de Dean Lines etc então é bacana eu gostei desse toque não sei se está perfeitamente centralizado aqui mas ficou próximo então já ficou bacana por isso aí e uma coisa que eu gosto de fazer sempre você deve ter percebido já eu vou vir aqui embaixo e vou injetar um pouquinho de luz pouca coisa que acho que essa foto podia se beneficiar um pouquinho mais de luminosidade aqui em cima só que eu estou mexendo no JPEG aqui agora de baixa resolução o ideal é que você abra o teu arquivo aí faça brinque um pouquinho mais com a luz para valorizar essa transição que já é muito bacana talvez escurecer a parte de fora aqui mas enfim boa visão artística foi um colírio essa foto depois de todos que a gente viu aqui ultimamente beleza vamos para a próxima foto aqui então do nosso amigo Rodrigo Han o que é essa foto isso aqui parece um cogumelo um bruto parece um cogumelo estou pronto cara estou pronto também 1, 2, 3 e 2 que é praticamente tefou a nota de cogumelo é por dois cara é o seguinte faltou cuidado aqui na composição para começar a conversa acho que você não se preocupou em compor melhor esse cogumelo tem alguma coisa na frente obstruindo a foto atrapalha na minha opinião tem a luz aqui um efeito de zebra acontecendo aqui está a luz pegando aqui embaixo luz pegando aqui no fundo então tem muita coisa que distrai e o pós-processamento também se ele ouve foi muito suave acho que não valorizou a foto nem na composição nem no pós-processamento infelizmente parece que você viu a foto e falou vou tirar uma foto dessa e tirou sem nenhum cuidado pode ter aquela lanterna no fundo aquele fave luz forte no fundo rouba a atenção não tem aproximamento não está valorizando nem a cor do bendito do cogumelo bastante coisa que você está aquém cara então dois generosos diria sem dúvida a próxima foto próxima foto aqui é do Tiago Rufino estou pronto cara ok estou pronto também vamos lá um dois f3 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 generoso generoso f3 generoso para o seguinte Tiago o que eu gostei na foto eu gostei que você usou a gente fala na mente de o frames natural frames que a gente fala que são é moldura natural se não fosse uma moldura natural então que no caso que são feitas pelas folhagens pelas árvores toda a tua paisagem está cercada para essas folhagens naturais isso é bacana agora eu não entendi porque do lado da esquerda está preto e do lado da direita está verde não ficou tão bacana muito claro azul estourado aquela pedra de começo estourada para mim ficou claro demais e não está simétrico então o frame da direita a moldura da esquerda está pequena está preta a da direita está verde está grande então perde agora a gente deu a experiência para você porque ele notou cuidado você teve em enxergar essa moldura e posso processar a foto em colocar a tua marca d'água de alguma forma classy como a gente fala discreta e profissional mas é isso é a composição ficou interessante se você olhar aqui a pedra ela meio que aponta para o barquinho então tem alguns brindezinhos alguns nuggets na tua foto agora realmente a luz aqui está bem estranha talvez aqui estava na sombra aqui não estava mais vai saber mas enfim acho que um F3 é generoso espero que você se motive por ele próxima foto do William Avante cara eu estou deixa eu ver cara eu estou pronto vamos lá vamos lá vamos lá 1, 2, 3 2,5 cara assim de imediato eu tive um esbugalhamento muito suave na tua foto tá aí depois eu fui analisar porque acho que a composição não está muito legal ela está muito para o canto aqui então apesar de ser uma foto muito bonita uma memória boa que você eternizou através da fotografia acho que não está muito impactante acho que tem pouco espaço também aqui embaixo no calcanhar da menininha enfim não sei nem como te aconselhar na foto eu gostei o que eu posso falar que eu gostei aqui é desse processamento meio leve suave artístico meio vintage então um ponto positivo para isso aí e é cara acho que é basicamente isso cara William você deixou muito calciofóbico que a gente costuma falar a foto tem muito pouco espaço na cabeça dela e no pé apesar de você não ter cortado ficou muito muito para a esquerda eu não sei uma coisa maluca que talvez se você deixasse ou mais longe ou sei lá cara valorizasse talvez o rosto dela que ela está com uma cara tão interessante ali eu vou tentar fazer um croc muito louco aqui vamos ver o que dá vai tentar valorizar aquela cena daquela menina ali naquele momento com aquela cara animada talvez um retrato legal para você colocar na sala não que vai ser sensacional mas sei lá valorizar a parte mais interessante da foto que eu acho que ela gostaria muito de ver essa foto aí quando ela crescer talvez ela vai querer ver essa foto é tão feliz tão interessante mas para você ver a gente tenta falar fecha o frame naquilo que importa na foto nesse caso acho que ficou bem bacana na foto eu já dei um F3 nessa foto eu tenho um F2.5 então espero que tenha sido interessante a ideia enfim do posicionamento aqui e valorizou mais a cena você pode ver que agora até a composição faz sentido aqui não tem mais aquele sentimento claustrofóbico na verdade ficou boa a foto talvez você faça o mesmo na tua você pode até imprimir daí eu acho que ficou bacana você viu que ele posicionou aqui mais ou menos numa das linhas da Golden Ration então já valorizou mais ainda o braço também ele meio que tudo leva de uma forma mais harmônica do que aquela outra passada lá então vamos voltar a foto aqui para como ela era antes aqui para o develop senão a gente não consegue voltar eu vou poder avaliar erradamente e aqui embaixo foi tá a próxima foto a gente já viu que não tem mais acabou então chega aquela hora prazerosa de eleger a foto campeã e hoje eu estou suspeitando que não vai ser um trabalho fácil não os últimos dois episódios foi dois ou três foi basicamente no tapa aqui na cara quase conseguiu que matou um roxo no braço tanto batendo no outro aqui porque foi difícil a gente teve ótimas fotos competidoras mas nós vamos seguir o nosso processo de selecionar por exemplo as top 3 o pessoal que sentiu top 3 também é uma posição legal de citar então a gente vai selecionar as top 3 mas eu também acho que não vai ser difícil te achar melhor eu vou passando o mouse aqui por cima a gente vai gritando dá um berro bem alto quando você quiser acessar a foto eu coloquei o gatinho primeiro gatinho essa aqui é meio óbvio que vai entrar opa essa aí também essa também a do louva deus potencialmente poderia ter sido uma foto bacana uma foto macro essa aqui transporte só tô brincando coitado essa minha olha a criancinha merecedora também de aparecer merecedora eu acho que pra mim é isso essa aqui tá selecionada a da última não vai entrar não então a lista das 4 é as top 4 aqui parabéns por já ter chegado até aqui é um mérito altíssimo foram 20 fotos top 4 as melhores 4 fotos quando a gente vai tirar uma delas aqui na minha opinião a gente pode tirar já de cara eu vou tirar essa da corredeira apesar de bem executada mas sendo que não me esbugar tanto né você concorda a gente fica com as top 3 isso aqui oficialmente são os top 3 finalistas se você discordar da opinião ou achar que sei lá qual que é o teu favorito dessas 3 aqui você pode postar aqui nos comentários de dar uma olhada sempre é bom saber como é que cada foto impacta as pessoas de forma diferente agora olhando assim sem dúvida agora olhando assim acho que é outra óbvia eliminação infelizmente aqui pelo esse efeito estranho que causou é do gatinho que essa linha aqui infelizmente comprometeu muito a foto infelizmente o gatão vai embora infelizmente seu gato vai ficar para a próxima e olha só só mencionar né a diferença né a diferença é a foto e vê como que o top 2 essa criancinha aqui uma foto simples mas muito bem vista artística clean processada preto e branco bacana top 2 sem dúvida é e eu digo além disso olha o que está na mesa aqui uma foto de arquitetura asiática e depois tem uma foto aqui de um retrato acho que deve ser nacional aqui muito bacana esse contraste todo são fotos que a gente vê que não é como dizer não é onde você está não é a beleza do lugar que você está etc que vai dizer se a foto ela é boa ou não quanto você se esforçou qual foi a sua competência fotográfica em capturar um momento realmente sensacional sua visão artística é eu tenho a minha favorita aqui já tá então a minha favorita aqui foi dessa essa foto do do tempo aqui tá em questão de execução é uma foto simétrica uma foto que esbugalha fácil pelas cores por tudo agora eu preciso dar um mérito para essa foto esse retrato espetacular e merece um esforço extra adicional teu de fazer aquilo que a gente falou talvez brincar com mais luz tentar injetar uma luz aqui etc minha foto é uma lembrança muito boa muito boa para crianças com certeza dito isso a gente tem a nossa vencedora do episódio número 21 aqui que é a foto do nosso grande amigo Fabrício Dourado Fabrício Dourado vamos bater palmas estamos aqui é merecidíssimo cara top top muito boa não sei onde foi é chinês do tempo parece agora não sei onde é que foi você tirou muito legal muito nítido bonita a cor uma forma bacana de passo a acessamento uma forma profissional de passo a acessamento não tem nada gritante não está extra vibrante ou extra saturado está muito simétrico cara é um lugar perfeitamente simétrico você vê até essa árvorezinha aqui desse lado ela existe aqui no outro eu estava até olhando se foi forçar a simetria mas não foi o tempo ela é muito simétrica bacana ter pego essa ideia de simetria que a gente adora falar o fato de estar no anoitecer também deu um toque esse por causa das luzes todas e cara você ganhou parabéns envia um e-mail para contato arroba cadafoto.com.br dêem o contato com a gente lá você tem direito a um brinde a gente tem a maior felicidade e alegria de poder presentear fotos assim e lembrando você quer participar também desse jogo nosso semanal aqui do fotocast críticas e dicas etc envia sua melhor foto ou no máximo suas duas melhores fotos por contato arroba caradafoto.com.br ok você vai pôr o risco de participar aqui da nossa avaliação nossa brincadeira e sinta-se muito motivado porque agora você vai ter um feedback muito provavelmente em até 15 dias você vai ver a sua foto aqui ou ela será descartada para toda a eternidade dos fotocasts a menos que você revir depois então eu tenho uma rotatividade maior então sinta-se mais empolgado para enviar esperar o retorno que a gente conseguiu finalmente gravar uma periodicidade que a gente pode dar mais atenção para as fotos enviadas recentemente não precisa esperar tanto tempo mais para ter essa marretada esse feedback ao vivo aqui nas fotos críticas exato adicione a sua agenda no seu laptop em algum lugar que agora toda semana você encontra com a gente toda terça-feira você tem um fotocast aqui junto com o cara da foto para a gente compartilhar essa nossa paixão com fotografia com você com isso a gente se vê então na próxima terça-feira no próximo episódio e assim sem escala no youtube se você não fez ainda agora um grande abraço até lá tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma